Música Então, eu, Emily, Gabriele e Yasmin, a gente vai falar sobre colisões Especificadamente em colisão elástica, inelástica, elástica perfeita e coeficiente Bom, aqui temos a colisão elástica Temos a bombinha A e a bombinha B A bombinha A está em movimento e a B está em repouso Ou seja, a velocidade da bombinha A vai para B Então a B vai ganhar velocidade Aqui é antes da colisão Vamos mostrar depois da colisão A bombinha A e a bombinha B Depois que a bombinha A leva a sua velocidade até a bombinha B Elas seguem no mesmo Vamos falar um pouco sobre o choque perfeitamente elástico Nesse perdão aqui a gente vê que temos duas bombinhas de sinuca E aí a gente vai chamar de B A e B B Velocidade A e B B, massa A e massa B Em um momento elas vão se colidir E é esse momento que se diferencia Porque a velocidade ela vai ser diferente O sentido também vai ser diferente E como eu coloquei na observação A energia vai se conservar Isso é necessariamente o choque perfeitamente elástico Agora vamos para a fórmula A fórmula a gente tem M1, massa 1 Vezes velocidade 1 Mais massa 2 Vezes velocidade 2 Igual a massa 1 Vezes velocidade 1 linha Mais massa 2 Vezes velocidade 2 linha E com isso a gente conclui que a energia cinética Depois ela é menor que a energia cinética antes Vamos dar continuidade com a coleção inelástica Aqui temos um projeto que vai penetrar no bloco E nisso quando ele se penetra Pode estar fixo ou em movimento Eles vão se tornar únicos Então eles vão se deslocar com a mesma quantidade de velocidade Então a quantidade de movimento antes Vai ser igual a quantidade de movimento depois A fórmula vai ser Massa 1 vezes velocidade 1 Mais massa 2 vezes velocidade 2 Então como eles se chocaram e permaneceram juntos Eles vão ser Vão ser o único corpo Então a gente pode escrever dessa forma Massa 1 mais massa 2 É igual a velocidade Então uma coisa é certa A energia cinética depois Vai ser menor do que a energia cinética antes E no caso também vai ocorrer Uma dissipação de energia Então eu ia falar sobre coeficiente de restituição Então o que é coeficiente de restituição? É uma grandeza que resulta da razão Entre as velocidades antes e após a uma colisão Aqui, o coeficiente é definido pela Pela fórmula que tem aqui Que é E é igual A velocidade relativa do afastamento E a velocidade relativa aproximação Temos um exercício para resolver A pergunta é Qual é a velocidade após se chocar? Bom, a receita vai conservar a energia E aqui a quantidade de movimento antes É igual a quantidade de movimento depois Então temos aqui a cópula e vamos usá-la, né? Então aqui, ó A massa vai ser 2 vezes 3 metros de segundo Positivo, lembrando Mais a massa número 2 Que vai ser 1 Vezes menos 1 Porque tá o sentido complicado Bom, a gente pode fazer ele direto Porque já que eles dois se juntaram Então vai se tornar uma massa grande de 3 quilos Bom, 3 vezes 2 vezes 3 Dá 6 Sinal diferente de 3 Bom, 6 menos 1 Bom, 5, né? 5, 2, 3 Então a velocidade Que a gente quer encontrar Vai ser igual 5 metros 5 sobre 3 metros por segundo Então vamos lá resolver o exercício 2 Do coeficiente Bom Tendo aqui as alternativas Que eu vou ler pra vocês Que é assim A. A respeito dos tipos de colisão E de seus valores de coeficiente de restrição Marque o que for correto Letra A O coeficiente de colisão Para um choque parcialmente elástico Será sempre maior que 0 E menor ou igual a 1 Será B. Na colisão parcialmente elástica Sempre haverá conservação parcial Da quantidade de movimento Portanto, o coeficiente de restrição Será sempre 5 0,5 C. Na colisão inelástica Não a velocidade relativa de aproximação Entre os corpos O que faz com que o coeficiente de restrição Dessa colisão seja nulo D. A energia cinética É totalmente conservada Na colisão do tipo perfeitamente elástica Ou a letra E Na colisão perfeitamente elástica A conservação total Da energia cinética E conservação parcial E quantidade de movimento Então Nossa conclusão E o que eu posso falar é que A quantidade de movimento antes Vai ser igual a quantidade de movimento depois A diferença entre o inelástico e o elástico É porque o elástico Vai ter um dos corpos Estão em repouso E o inelástico O jejum está em movimento Eu aprendi que Na colisão elástica As bolas sempre vão se chocar Mas a gente sempre vai para o mesmo lugar Eu entendi que Sempre haverá dissipação de energia Obrigada Ô Jayone Na moral É porque não é elástico Eu sempre faço isso Eu não 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 Eu não